Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, manito! Bom dia, manito. Nossa, mas arrependi, velho, outro dia. Chante aqui. Bora, VD, VD, no ativo. É aí, mano, acho que é a... Não sei que não dobi nada. Dronando aqui. Quebrou o drone, quebrou o drone. Paramos, seu rush. Põe o multa pra B, põe o multa pra B. Põe o multa pra B, põe o multa pra B. Spike! Fica aí, fica aí. Tô com você, tô com você, relax. Vou contigo só, vou contigo. Tô de dentro do bomb com a banca. Vez. Tô de dentro do bomb com a banca. Ai! Fuka, um. Deu dash bomb. Com você. Bomb, 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 bomb. Que é um chegando... Fuka. Dois bomb, dois saco ele. Dois saco ele. Último jogador divo. Difícil. O cachorro anda chunto, mano. Ah, eu não, bomb. Tá muito... Tá meio alto, tá meio alto, cara. Só vai, só vai, só refusa. Ai, fudeu. Não, não. Ai, fudeu. Não fudeu, não. Ih! Bó, 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 bó. Você não vai chutar com essa baiana. Gostei da careca, manito. Gostei da careca? Você não vê a do baixo ainda. Ninguém aqui, viu? Pode long. Ai, é forçou, mano. Tá bom, bó, 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 bó. Vamos lá, tp, vamos lá, tp, vamos, cara. Tá no cara, tá no cara. Aí você. Dois long, Burton. Banguei eles, banguei eles. Banguei eles. Banguei eles. Machurinha, meu brother? Acho que tá entrado o hookah. Tá, tá no hookah, tá no hookah. Machurinha? Ô, mencinho? Sou vota a costa, só para a mira, mano. Ah, tá. Eu tô miado. Caio do hookah, manito. Boa, boa. Manito, I love you, manito. É? Você é muito legal, manito. Para. Você tinha que ensinar os outros manitos a ser legal assim, mano. É porque eles são bobãos, tá ligado? É, bobão e nunca jogou um Alan igual você, mano. Ah, para. Para, para, para. Você é bom e... Oh, oh, oh. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Não para. Eu quero. Tá na ilha dele, tá na ilha dele. Calma. Vira o hookah. Deixa eu ensinar. Ó, o mesmo spot. Ah, você tem hookah. Tem vários fundos, mano. Tem long. Nossa, tomei na smoke. Agora fudeu. Tem long. Tem long dois, guys. Peguei hookah. Peguei hookah. Peguei hookah. Pode estar aqui, pode estar aqui. Cuidado. Está desmocado. Tem hookah. Caiu do hookah morto. Esse da esquife. Não existe fuga! Ai ai. Fudeu. Fudeu agora. Agora você quer fudeu. Hookah tem. Tem hookah. Tá. Fica aí, fica aí. Vou peitar, vou peitar. Essa parede está roubada. Olha, quem pula toma 50. Passou lá, piu. 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 Nilba, 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 Nilba. Passou, Nilba. Sai na ilha, mano. Vira 40 e... 40 ele. Boa. Caralho, eu ia passar por cima dele. Essa parede... Olha, com essa parede... Eu tirei... 50. Nossa, coitado. Pega perto, cara, mano. Ele vai estar em cima, meu amigo. Ele vai estar em cima, meu amigo. Você não matará meus aliados. Long, tá? Essas aí, ressono long. Dois long. Sai! Pegado só atualizando. Reencontrei. Entrou um, meu. Último jogador vivo. Nilba do long. 95 sovas dentro da save. Aí, Nilbinha. Na Nilbinha, Sadi. Na Nilbinha. Que porra, Nilbinha? Aqui, mano. Que porra, Nilbinha? Quem quer? Aqui, ó. Mano... Estava usando... Eu estava... Não, não. Eu estava usando toda a minha sinergia para não entender que porra, Nilbinha. Eu percebi. Chegando Arby. Ah, não sou... Ruka, Ruka comigo. Não existe fuga! Tomar no cu. Entrou um aqui, entrou aqui. Mano, entrou ninguém. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, viu? Tem um ladinho, tem um ladinho. O que é que ainda? Smokei uma long. Nilbinha, Nilbinha, Nilbinha. Só reina, só reina aqui. Vou abrir mira do céu. Mano, tem um meio aqui. Bola é barato. Bola é barato. Bola é barato. Até aí. Ô, Jet, bota. Deixa o Sadi aí. Qual coisa de um tem trago. Isso, isso. Resta um inimigo. Bom, bom. Resta um trinta segundos. Na frente do ladinho, na frente do ladinho. Na frente do ladinho. Duas balas, duas balas, duas balas, duas balas, duas balas, duas balas, duas balas. Dá vontade, hein? Que vontade de ganhar. Ai, cento e trinta da... Meu Deus. Te deixei, Jet. Tá bom. Tá direito. Nossa, duas balas. O cara aqui. Tá luchado no meio. Calma. Calma. Tá. Na escala 1 ao 10. Você acha que ele vai estar aqui? Vou avançar long pra pegar inf. Tantando. Tantando lá? Tá aqui, tá aqui a reina. Tá aí a reina. A Jet vai estar muito atrasada, eu acho. Ai, céu. Tão. Tão com você. Tão com você. Tão com você. Tão com você. Nicmente rápido Zeroostoma. Move! Ultimo jogo do aufilo. tem uns acaixa do Fink. Na caixa do Fink. Gata um vinho. Vim болt. Estava meio. T présent. Tomar no cu essa caixa. Vai. Vai, 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 vai. Nossa... Spike no chão. Tem um bom, viu? O homem tá dentro do bombe, eu acho. Nessa 30 segundos. O homem tá no bombe. Não, tá lá, amigo. Caralho. Ai, tem uma volta base. Tô igual a Spike. Prontade, Trogon, viu? CT. Ai! Boa! É, guys. Eu falei, porra. É, porra. Mano, o cara tava... Nossa, vou retirar. Ai, ai, ai. Vai fazer o que? É verdade, é verdade, porra. É, tá ligado? É, você tem que respeitar a história. Quem acharia que com uma ranked, a gente poderia fazer o que os caras ficaram de mira? Ficou velho, ficou velho. Bora para ver, bora ver, bora ver, bora ver. Recarregando. Isso vai, isso vai, isso vai. Vamos mocar tudo? Vamos mocar tudo. Moquei uma. Moquei outra base. E aí, o cara. Tem fundo, fundo. Droparam o perito pro cara. Você acredita? Para o manhã, mano. Tem verde, menos 104. Spike no chão, A. Não deu tempo, viu? Ele caiu, seu nome. Ele caiu, mano. Morreu. Ele caiu, mano. Morreu. Morreu. Porra aí, você vai armando. Poxa. Dar bala, dar bala. Dar bala, dar bala. Apagado. Ok. Não, não faltou, não faltou. Poxa. Oito, oito. Ai, não faltou. Agora são 3 na B. Toma no pudel. Vamos jogar no tempo. Baixando toxinos. Saia daqui. Tá com medo? Com a tinga no tronco é nem trojosa Você também não Faz parede Parede Ai Vai voltar Vai voltar Tá ali Nicarla Nicarla Vai Tá no bombe a jet tava bombe Eita Seu Não dá Pra deixar mais fácil Olha eu dou meio e vou quebrar a parede pra mim Deu fake Será? Desbocaram o meio A relógio Mano sempre fazendo a mesma coisa Jesus Manito Eu não sei como eu perno ranked Nada aí jet Pode tá na nível Tá na bomba ainda Tô esperando você Nilba 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 Casi bate Ai vai 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 Ai mas tu trojou Boa Ai plantada Você não matará meus aliados Você é um jogador vivo Eu dei 148 Olha ele Nossa meu micho Humilhou Vamos fazer um rush B Isso aqui vai direitinho Vai direitinho Só vai Show o carrinho vai Só para 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 Segurando o bug no ruka Buguei ele Só vai 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 nessa porra Vai Recarregando Ai tô muito bagadinho É É É É É É Só vai fundo Ó o fundo É Fundo 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 Subindo Fechou Vou dar aquele na esquerda Fundo Fundo Me dronou Só me viu Só me viu Olha a costas Tô olhando Vai sair daqui Vai sair daqui Olha a costas Olha a costas Eu tenho smoke Toxinas subindo Tomeu Vou smocar o lar Vai sair daqui O lar O lar Quer pegar o portão? Não, 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 não Volta 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 para a ruka Pode chutar aqui Pode chutar aqui Pode chutar aqui Cuidado Resta 30 segundos Ei, deixa eu correr Vai sair daqui Tá passando Tem smoke base Fui Fui Já você viu Fui 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 Tô na merda, viu? Tô na merda. É você, só você. Tô olhando a costas. Eu tô mirando esse vem long também. Eu vou esperar o click, tá? Ah, mano, eu sou muito inchado abaixo dela. Tô forte de veneno ativo. Você não pode morrer, viu? Tá morrendo. Não tá, não tá, não tá, relaxa. Muito forte, muito forte. Valeu, Manito, joga muito! É isso, estamos indo, estamos indo. Asa, Man. Man, eu perdi muito. Eu perdi muito. Essa última jogada eu perdi muito. Eu perdi muito. Eu perdi o que sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.